300? Estou a morrer! Rutações e batimentos cardíacos. Até onde é que precisamos de os levar para queimar realmente gordura? Há muitos mitos que vamos desmistificar e vou dar umas dicas para iniciados e treinadores no final. Vamos começar por desmistificar uma das maiores tretas da história. A primeira coisa que deves saber é que quando tu estás a treinar tu queimas duas reservas de energia. Ou glicogênio ou gordura. E tu queres mais da gordura. Se tu tiveres a 50% dos teus batimentos cardíacos, vai lá, vamos dizer 100. 100 batimentos cardíacos por minuto. Estás a queimar cerca de 60% de gordura e 40% de glicogênio. Por isso um dos maiores mitos foi chamado a Fat Burning Zone. Que é quando tu estás uns 55% até aos 70% dos batimentos cardíacos, do máximo. As pessoas dizem que, ou têm a tendência para dizer que, como ainda assim o rácio é superior para a gordura versus o glicogênio, que assim queimas mais gordura. Mas isto é treta e eu vou-te explicar porquê. O problema deste mito é ser baseado em valores relativos e não ser baseado em valores absolutos. Ou seja, a partir do momento em que tu sobres os batimentos cardíacos bem até lá acima, este rácio gordura-glicogênio vai-se inverter e começas a gastar mais glicogênio do que gordura. Mas isto são os valores percentuais. Porque ainda assim, quanto mais intenso for o teu treino e mais subires os batimentos cardíacos, mais calorias de gordura vais gastar. Curta lá este quadro. Isto é o exemplo de uma senhora típica com 55kg que está a treinar. Tens aqui as diferenças entre Fat Burning Zone, portanto treino moderado, e treino de alta intensidade a partir dos 80% ou 85% dos seus batimentos cardíacos máximos. Em um minuto de treino, esta senhora gastou mais calorias na alta intensidade da gordura do que na Fat Burning Zone. E agora vamos ver o que acontece com 30 minutos de treino. Oh, vou pôr, vou pôr, vou pôr, pois. Ainda assim gastou bem mais calorias da gordura do que na Fat Burning Zone, na tal chamada Fat Burning Zone. Isto acontece porquê? Porque o rácio aqui não é tão relevante. São os valores absolutos que contam. Vamos agora à segunda dica que vai desmistificar este mito. Já ouvi-te falar no After Burn Effect. É aquilo que acontece quando tu sobes os batimentos cardíacos e fazes um treino muito intenso. Tu ficas a queimar calorias até 24 horas depois. Eu já disse isto em outros vídeos, mas a verdade é que isto não acontece com a Fat Burning Zone. Portanto, a próxima vez que fizeres atividades moderadas, baixas de intensidade, e achas que estás a queimar mais gordura por causa disso. Tipo isto, estás a ver aqui. Não, não o faças. Agora tenho dois conselhos para os iniciados. O primeiro, vai com calma. Roma não se constrói num dia. Sobe os batimentos cardíacos até um ponto em que se sintas seguro. Vai a medo. Vai com calma. Porque fortaleceres o coração não é uma coisa que aconteça do dia para a noite. O segundo conselho. Uma coisa que acontece muito depois de um treino de alta intensidade é a vontade de uma pessoa se mandar para o chão e ficar a arfar. Não faças isto, ok? Tal como tu fizeste o warm-up e foste subindo os batimentos cardíacos devagar até chegares àquele ponto em que tu queres estar, vais fazer a mesma coisa. Vais fazer o cool-down a seguir ao treino. Portanto, o melhor é fazeres 3 a 5 minutos de uma corridinha muito moderada, um joguinhozinho muito soft, ou andar. Podes andar à volta, tipo maluco, ok? É melhor do que mandaste logo para o chão e passares dos 100% aos 0, ok? Isto é a pior coisa que podes fazer. Por fim, uma nota para os treinadores, principalmente os iniciantes. Quando estás com um aluno teu pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, vai tu ao ritmo dele e não ao contrário, ok? Tu queres jogar pelo seguro e queres-te tornar um profissional de excelência e não queres começar da pior maneira, pois não? Bom estresse.